A família da Débora sempre produziu alimentos. Ela conta que optou pelos orgânicos depois que o avô do marido dela se intoxicou na lavoura. A gente tenta utilizar o mínimo possível de danos para o meio ambiente e o mínimo possível também para quem consome. Já são 10 anos produzindo legumes, verduras e folhagens orgânicas. Nada aqui leva aditivo químico, tudo natural. Na fazenda da Elizabeth, em Aragoiana, também só saem alimentos orgânicos. Um dos mais procurados é esse maracujá do cerrado. A pessoa fica encantada com o sabor, com a qualidade, porque a casca também é comestível. A casca é rica em nutrientes. Ela ajuda a controlar os índices de gordura no organismo, dá sono, pectina. A polpa previnha doença degenerativa. Paulo Marçal é produtor rural e professor da Escola de Agronomia da UFG. Ele produz tomates orgânicos, alimento que no passado ninguém acreditava que poderia ser cultivado dessa forma. Hoje a gente produz tomate com muita facilidade, sem o uso de qualquer tipo de insumo químico, como os agrotóxicos e adubos químicos. Então é possível também para grandes culturas, já tem muitas experiências com milho, com soja. Alimentos orgânicos são aqueles que não levam aditivos químicos e são produzidos sob rigoroso controle técnico. Um vídeo feito por uma criança e publicado na internet mostra bem a diferença. O menino usou como exemplo uma batata doce. Essa aqui é orgânica, ela não tem agrotóxicos. E essa daqui tem. Eu vou deixar elas nessas canecas com água. O que será que vai acontecer? Dias depois, olha só a diferença. Olha isso, gente. Parece uma floresta. Veja as raízes. Parece um ninho. Com essa experiência, eu aprendi que o alimento orgânico é melhor. Segundo a Anvisa, um terço dos alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados com produtos químicos. Um estudo apontou que existem 504 tipos de produtos catalogados no país. Cerca de 30% são compostos proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Alexandre Santos é assessor da Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Ele explica que existem muitos mitos sobre o assunto. Um deles é que todo insumo agrícola é um agrotóxico. É da mesma forma como se compra um medicamento na farmácia. Se você comprar um antibiótico, por exemplo, você tem que seguir a recomendação médica. Se você não segue a recomendação médica, de tantos dias que você deve usar o produto, ele vai se tornar tóxico no seu organismo. Então, da mesma forma, funciona nos produtos agrícolas, nas frutas, nas hortaliças ou qualquer tipo de produto. Então, é a concentração da aplicação. Ele lembra ainda que, atualmente, as técnicas estão mais avançadas. E, por ser caro, cada vez se usa quantidades menores de insumo. Produtos, geralmente, cotados em dólar. Então, ele não vai ter interesse em aplicar esses produtos de maneira discriminada. Em um aspecto, Alexandre e o professor Paulo Marçal concordam. Por falta de assistência técnica correta, alguns produtores rurais usam insumos que, às vezes, nem seriam necessários. Há um uso desnecessário e é bastante elevado no Brasil. Mais saudáveis ou não, o tema tem atraído a atenção. Andréia é especializada em culinária vegana e orgânica. Kibe sem carne e até brigadeiro sem lactose, feito com massa de banana verde. Um nicho que tem cada vez mais consumidores. Acham que a alimentação vegetariana, ela tem um sabor soça e não é mais assim. Porque hoje, a quantidade de pessoas que está parando com a carne e a lactose e glúten é grande. Então, nisso apareceu muita criatividade na nossa alimentação.